Saudações galera, boa tarde Vamos embarcar aí na garona, sinto sua vontade aí ó, embarcam na garona aí Sejam bem-vindos a minha boleia Então, quem é que sabe aonde eu estou, onde é que estou passando Sabe né, sabe sim Estou chegando em Itapema É, a placa aqui diz aqui ó, limite de município Itapema e Porto Belo E quando tem o carro aqui da Do pessoal do pedágio, sinalizando É porque vai parar o trânsito aí ó Provavelmente vai parar o trânsito né Provavelmente não, vai parar Então, ó ligadinha no alerta aqui Sinalizar que eu vou parar Será o que que aconteceu? É complicado aí ó, o trânsito aí O que que tá pegando Pode ter acontecido acidente, pode ser obra Pode ser várias coisas aí Então, eu vou aproveitar já que tá um trânsito lento E vou dar uma dica aí pra vocês aí Quando acontece esse tipo de coisa aí ó É, você tá na fila, você tá aguardando aqui ó Você tá acompanhando o fluxo na... Não ande no acostamento Não tente levar vantagem no acostamento É, você vai ter que usar o acostamento Se você precisar parar E tem que sinalizar ainda Que você tá parado por algum motivo né Que quebrou Ou aconteceu algum defeito no carro Ou caminhão, o que seja Você tem que sinalizar aí Porque a multa é maior né Bem maior aí ó Se você tá andando no acostamento Digamos assim que seja uma pista simples É, que não fosse pista dupla E aí O carro da frente sai pro acostamento Pra você passar E você tá ultrapassando Forçando uma ultrapassagem Pegando a faixa amarela Você vai pagar por ultrapassar em faixa amarela Ou passar em local proibido Coisa assim Agora quem tá no acostamento A multa é mais cara ainda hein A multa é bem mais cara aí Então prestem atenção hein Bem vindo a Itapema Capital catarinense Do ultraleve Então tome cuidado aí galera Na hora que for Querer levar uma vantagenzinha aí No acostamento Agora As rodovias estão todas Monitoradas né Por câmera E aí O pessoal fica só vigiando pelas câmeras agora aí Dá pra ampliar o zoom Pelo número da sua placa né A sua placa não A placa do veículo aí E aí só vem a correspondência em casa depois né Complicado Vai que você tá usando o acostamento Se atrapalhou aí Imprensou lá Não deu pra passar mais Ficou no acostamento Aí vem uma ambulância Vem uma viatura da polícia Que quer passar Um guincho Bombeiro Né Porque tem que socorrer alguém Um carro de resgate E aí Como é que faz Você atrapalha todinho aí Um trabalho que Que o pessoal tá indo Pra socorrer alguém Coisa parecida né Então Prestem atenção Eu vou aproveitar o vídeo E vou falar também De uma outra profissão né Que é Eu tenho falado aí Do professor e tal Uma profissão né Que merecia ser bem mais remunerado Seria Seria que ser bem mais remunerado De qualquer outra profissão né Mas tem uma outra profissão muito Muito especial aí né Que também Precisaria ser bem remunerado Mas antes de eu falar desse assunto Deixa eu Eu não vou perder o foco Mas eu vou Eu vou comentar aqui Essa época aqui Nós já temos em dezembro né Estamos em dezembro já Essa época aqui já começa Começa os veraneios Nessas praias aqui né De Itapema Campo Rio E vem muito argentino pra cá né Principalmente argentino né Uns lugares Bastante Visitado aí Pra Por Argentina né Florianópolis também né Bastante argentino Que vem aí Nessa época em diante Pra passar por aqui Já é Tem que ficar atento aí Por causa do movimento né Vocês viram que tem aquela paradinha E tal Não tem nada Só movimenta Só movimenta Eu não vi nada Vai saber o que que é Então galera Vamos a A uma profissão Que Merece Com certeza Né Merece todos os méritos assim Que Qualquer um pode dar né Os méritos aí Que a gente acha Que nunca vai precisar E Eu e minha família Já precisemos Eu tinha Aproximadamente Uns 15 anos de idade 15 pra 16 anos de idade E eu tava Brincando na rua Com a minha bicicleta Eu tinha uma Na época Chamava BMX Tava brincando Num campinho Próximo da minha cidade Lá E eu escutei o barulho Uma sirene Dos bombeiros Aí aquilo começou Aumentar Aumentar Ficou mais próximo Daí Eu e meus amigos Enxergamos um Uma fumaça né No alto assim E aí a gente Até brincou Não Vamos ver Vamos lá Vamos lá ver Vamos ver Onde é que tá Onde é que é incêndio O que será que aconteceu Quando eu comecei a chegar Mais perto Era na minha rua E eu cheguei Bem mais perto Tava minha mãe Pro lado de fora Na rua Sentada no chão Era o dia das mães E a nossa casa Pegando fogo Queimou tudo 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 Fiquei eu Com a roupa do corpo Eu tinha Minha bicicletinha Pra andar Minha mãe Com a roupa do corpo Meus irmãos também E pensa numa época Que a gente passou Uns dificuldades Mas Tivemos que passar Por isso né Superando Estamos Estamos aí Graças a Deus Estão Todos vivos Minha mãe Estava na verdade Fazendo Uma comida No No forninho Do fogão Fogão a gás E acho que botou Um pano Próximo A tampa Do fogão E aquele pano Começou a esquentar E pegou fogo E ela Limpando o quarto E Parece que Acho que a cortina Pegou no pano Estava pegando fogo É que quando ela Se deu por conta Teve que Sair pela janela Já não deu mais nem Para sair pela cozinha O fogo Se alastrou Daí o bujão De gás Com calor A mangueira Do bujão de gás Ele esquentou E vazou o gás E espalhou o fogo Foi mais ou menos O que um vizinho Viu e tentou Socorrer Que foi o que tirou A minha mãe Também Na hora De casa E já não Deu mais tempo Porque era uma Casa de madeira Aí já era Então Quando eu cheguei Os bombeiros Estavam Tentando já Apagar o fogo Mas Já não sobrou Mais nada Só apagaram o fogo Porque daí Não sobrou mais nada Ficou Uma história Para trás Documentos Fotos E O que a gente tinha Queimou tudo Então a gente Precisou dos bombeiros Depois a gente Teve Bastante apoio De conhecidos Parentes Amigos Teve bastante Apoio Mas é uma história Do passado Que São coisas Que acontecem Na vida Da gente Então Bombeiro Às vezes a gente Acho que nunca Vai precisar E pode Precisar Não só Uma casa Pegando fogo Mas um acidente Numa rodovia Né Uma situação De perigo Aí Quem é que chama Os bombeiros E muitas das vezes O pessoal Não valoriza Eu quero mandar Um abraço especial Ao Eduardo Que é bombeiro Em São Paulo Passou uma mensagem Para mim Quando ele está Lá de folga Ele curte meus vídeos E estava comentando Que ele dirige O caminhão Lá Dos bombeiros Então galera O caminhão Às vezes O pessoal Não se importa Muito com o caminhão Mas aí O caminhão Ele está envolvido Aonde? Lá nos bombeiros O bombeiro Que está lá Dirigindo o caminhão Ele tem que ser Bem profissional No que faz Porque ele tem que Muitas vezes Enfrentar um trânsito E Passar um sinal Fechado O sinal está fechado Ele tem que ir Com aquele Com aquela sirene O giroflex ligado E tem que estar Alarmando Que ele precisa passar E tem muitos Que não se dão por conta Que não estão nem aí Porque não está acontecendo Com ele E com outras pessoas Então Se lasca Mas não pessoal Vamos se conscientizar E quando escutar Uma sirene Principalmente de bombeiro Dá lado Faça qualquer coisa Sobre em cima De uma calçada E dá passagem Porque a gente Nunca sabe A quem eles estão Indo socorrer De repente Alguém da família Da gente mesmo Então meu abraço Especial A todos os bombeiros Do Brasil Do mundo Todas as cidades E o nosso amigo Eduardo Que é meu amigo Inscrito Meu amigo No Facebook Eu acho que ele é amigo No Facebook Se não é Pode me passar o convite Eu vi um comentário Dele num vídeo Falou Eduardo De São Paulo Então aí Enfrentando sempre As dificuldades Para socorrer O pessoal E sempre tem Alguma ocorrência Né Eduardo Belíssima profissão Belíssima profissão Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns A todos os bombeiros Eu também Vi um comentário Né Na Na No comentário Lá No vídeo Que o amigo Quando está de folga Ou não Quando acaba Quando acaba não Quando está mais calmo O serviço Ele dá uma olhadinha Lá no Youtube Lá nos vídeos E vai Curtir lá Meus vídeos No plantão Lá no hospital Vocês vêem Quando dá aquela Acalmada E tal Estão tudo sem Não precisa fazer mais nada Tudo organizadinho Aí Nosso amigo lá Diz que dá uma curtida Nos vídeos E mostra Para o pessoal Lá também A estrada Enfim Tanta gente Curtindo os vídeos Que a gente Nem se dá por conta Não é do ramo Não mexe com transporte Mas gosta de ver Uma estrada Gosta de Ver os lugares Mas são conhecidos Ali da Espolira E para mim É gratificante Quando aparecem Então os comentários Aí Do vídeo Que eu faço Pessoal Sempre faz um comentário É agradável Me sinto bem Com isso Valeu então Pessoal do plantão Lá do hospital Ou plantão Lá do Posto de saúde Coisa parecida Um grande abraço Pessoal que cuida Também Dos doentes Né Dos doentes Aí Da Da nossa cidade Da Nosso Estado Nosso Brasil Enfim Por mais que a saúde Estar meio precária O pessoal Não investe Nisso Não investe Na educação Não investe Também No salário Que nem eu já falei Do professor Tantas profissões Que poderiam ser Bem remuneradas E não E não são E são de grande Importância Para nós São de grande Importância Para nós Não que eu queira Defender a minha classe Mas o caminhoneiro É de uma É de uma Grande importância Né No país Porque se a gente Parar Para tudo Né Para o país Eu vou dizer De uma forma Que pode parar O país Sabe qual é Gente E eu não Preciso parar Sou motorista Caminhão Os outros Também não Preciso parar Sabe quem Os motoristas Caminhão Que podem parar O país É o puxador De combustível Se parar O pessoal Tanqueiro O pessoal Que puxa combustível Ninguém mais roda Para o país A economia Do país Dá um colapso Também Falta tudo Porque daí Não tem o combustível Para se transportar Nada É É E o trânsito E o trânsito Galera O trânsito O trânsito Está aí O trânsito Acho que Para chegar em Camboriú Está dessa forma Pura bucha Pura bucha E o meu tempo Está contabilizando Contabilizando Eu tenho que ir até Curitiba Hoje Antes de escurecer E agora É 16 horas E 50 minutos Em horário de verão Temperatura Hoje Está aqui 27 graus Outro detalhe Vou aproveitar O vídeo Então Teve um comentário No Facebook Que O amigo Falou Ali Que se a minha câmera Fosse Uma câmera De alta definição Os vídeos Seriam melhores Estou aceitando Doação O que tenho No momento É isso Que eu posso apresentar Faço de graça Não cobro nada Faço Com gosto Para mim É prazeroso Então Não cobro nada Por isso Deve ter acontecido Alguma coisa Com o amigo Ligou o alerta Botou um cone ali É o correto Você está parando O acostamento Está aí É um exemplo Sinalizou Pronto O que será Que está pegando Ou é a polícia rodoviária Que está pegando Porque tem uma polícia rodoviária Ali é um quilômetro E muito movimento Aí vocês viram Aquela caminhonete ali Branca Não é criticar Mas assim Se daqui um pouco A fila da direita Andar um pouquinho mais Ele troca de faixa Novamente Ele já estava Na pista da esquerda Andou um pouquinho mais Essa fila aqui Ele veio pra essa fila De cá Lá atrás Bem lá atrás E agora mudou de faixa De novo Não há necessidade Acompanha o fluxo Acompanhar Só acompanhar o fluxo E tudo certo Então esse é o que Enfrentamos aí Enfrentamos aí O Nosso dia a dia Mantenha a distância segura Atenção Acidente à frente Placa eletrônica ali Tá Tá indicando Que tem acidente À frente E o meu vídeo Tá muito comprido E o celular Acho que vai Começar a esquentar E o investimento Numa câmera Já tá quase Finalizando Juntei umas Estaleca aí E A encomenda Foi feita Vamos ver o que Podemos fazer Pro futuro Só esperar chegar Enquanto isso A gente vai tocando O barco Do jeito que dá Vamos remando Não tem um motorzinho Vamos de remo É Por aí É Tem que juntar As estaleca aí Porque O real Tá Tá fraco Só espero Que o O acidente À frente Não seja Lá no túnel Tem um túnel Tem um túnel As praias De Itapema Aqui dá muito Essa parte Que dá bastante surfista Gostou do vídeo Dá um joinha É Um joinha positivo Né Não gostou do vídeo Pode fazer um comentário Por que que não gostou do vídeo É Você vai dar um dislike E me dê um motivo Por que Né Se quiser Né Pode me dar um motivo Qual que era o conteúdo Que você queria Ver No caso Eu li o vídeo Não gostou Aí me conta aí Qual que foi o motivo Aí né Aí eu vou indicar Um canal certo Pra você Posso te ajudar Né Quem não gostou Aí gostou mesmo Do vídeo Dê seu like Positivo Gostou de verdade Compartilha aí Com os amigos De repente Tem alguém que vai Vai gostar De assistir os vídeos aí Polícia rodoviária Tudo tranquilo Não é se eu consigo Passar O túnel Pra chegar em Camboriú Beleza Galera Vamos que vamos Começou a andar Novamente Aí ó O fluxo Começou a A fluir Ó Espero que não Trava o vídeo Espero que não Fica um áudio Esquisito Vamos dar sequência Em outro vídeo Aí depois Beleza Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá